Vamos pra Paranaíba agora? Vamos! Tá no jeito? Tá no jeito. Coloca o Jean aqui pra mim. Fala Jean, tudo bem meu querido? Boa noite! Olá, boa noite! Boa noite a todos que nos acompanham! Olá! O empréstimo foi realizado em uma conta de uma mulher sem ela ter autorizado. Esses empréstimos teriam sido realizados no mês de novembro, mas só agora ela identificou ali na sua conta. Segundo a vítima, que compareceu aqui a primeira delegacia de Paranaíba por volta das nove horas de ontem, uma mulher de 61 anos, informando que ao receber o demonstrativo de pagamentos, ela observou a falta de uma quantia considerada nos valores. Ao entrar em contato com o morbo, o pagador, a funcionária ali, informou que havia dois empréstimos em sua conta. Assim, ela entrou em contato com o banco, com a qual ela recebe ali os seus pagamentos. Esses empréstimos foram feitos daqueles consignados em folha. Ao entrar em contato com o banco, esse banco forneceu a ela os estratos, o contrato dos empréstimos, onde ela constatou que foram realizados no mês de novembro, dia 10 de novembro, o primeiro empréstimo, no valor de R$ 120 mil. O segundo, no mesmo mês, nessa mesma agência, também no mês de novembro, foi realizado mais um empréstimo, no valor de R$ 75 mil, totalizando o prejuízo de R$ 195 mil descontados em folha, em um total de 96 parcelas. A vítima ainda declara que, na data das contratações, ela estava operada em repouso absoluto e, por isso, ela não poderia ter feito essas transações, essa operação aí. Assim, ela procurou a delegacia para registrar a ocorrência e sendo também ali orientada a todos os trâmites, questão de recorrer e o prazo que ela teria aí para tentar reaver esse dinheiro que já foi descontado, porque algumas parcelas já teriam sido descontadas hoje.